Música Na verdade, hoje nós abordamos e levantamos uma questão aqui que muito me preocupa e me traz constrangimento para mim. Nós aprovamos uma lei nessa casa há sete anos atrás, que faz a compilação, o versionamento e a consolidação das leis municipais, incluindo inclusive os códigos. E até hoje não foi colocado em prática. Isso traz uma perca muito grande para a sociedade. Essa lei, assim que for colocada em prática, ela facilita a vida das pessoas. Ela facilita a transparência e a consulta para que inclusive os vereadores possam ter a informação se aquela lei já existe ou não ou qual é a versão dela que está valendo. Para que o vereador possa inclusive fazer alterações ou não nessa lei. Nós temos aqui nessa casa, em um tema só, sete leis que versam sobre a mesma matéria. Vejo que isso é dispendioso. Eu considero isso como um lixo legislativo e eu acho que nós precisamos mudar. Por esse motivo eu tenho pedido, conclamado e eu espero que agora, a partir de dezembro, nós assumindo a mesa diretora na Constituição de Vice-Presidente, junto com o Presidente Domingos de Paula, a gente possa colocar em prática essa questão da compilação, versionamento e a consolidação das leis municipais na cidade de Anápolis.